E os três projetos de lei que estavam previstos para a sessão de ontem na Câmara Municipal de Votoporanga foram votados e aprovados. Os vereadores usaram o tempo na tribuna também para falar sobre as recentes reivindicações e homenagens. Vamos acompanhar como foi. A cirurgiã dentista Wendy Poliana recebeu a homenagem Gente que Faz, de autoria do vereador Meidão, reconhecimento ao trabalho que vem desenvolvendo em Votoporanga. Uma jovem de Votoporanga, radicada em Votoporanga, que hoje está famosa no Brasil inteiro devido a sua especialidade feita fora do país, numa das maiores universidades do mundo e os melhores professores do mundo. Eu quero agradecer a todos os vereadores, em especial ao vereador Meidão, por essa homenagem. Eu me sinto muito honrada e muito feliz. E para mim foi muito importante e foi a realização de um grande sonho participar dessa Universidade de Harvard e estudar. Foi maravilhoso. Sete parlamentares utilizaram a tribuna, entre eles Marcelo Coenca, que pediu melhorias no cemitério municipal de Votoporanga, como a construção de uma capela. A substituição da empresa responsável pela coleta de lixo em Votoporanga foi anunciada também durante a sessão e comentada pelos vereadores. O menor preço vingou. O menor preço vingou. Foi uma diferença aí de 2 milhões. Teve uma segunda colocada, vocês ficarem em terceiro. Mas eu quero parabenizar a empresa Com Verde, porque, embora vocês não tiveram êxito em ganhar a licitação, mas teve uma atitude limpa com essa, o que prova que o processo licitatório foi limpo. Eu nunca gostei de falar sobre a Com Verde aqui, Ali, porque existiam algumas pessoas que iam falar que eu estava legislando em causa própria pela empresa ser do meu pai. Hoje mostrou que não tem nada disso. Teve um processo licitatório, se eu não me engano, foi um pregão, e a empresa ficou em terceiro lugar. O que manda é o menor preço. Está aí, a coisa é honesta. Três projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares, todos de denominações de ruas, como Rua Meires Mouco Mataruco, de autoria do vereador Meidão, e Ruas Elizabeth Miller Mec e Valdemar Mec, de autoria de Rodrigo Beleza. Nós solicitamos informações sobre a construção da capela para a Prefeitura de Votoporanga, e a assessoria de imprensa informou que, abre aspas, essa solicitação foi feita por Dom Moacir, Bispo da Diocese de Votoporanga, em novembro de 2017, por ocasião da Missa de Finados. Por determinação do Prefeito João Dado, o projeto foi desenvolvido, e os recursos serão oriundos da licitação dos serviços funerários no município. ocorre que a licitação foi suspensa duas vezes pelas empresas participantes, junto ao TCE, e espera-se que finalmente o processo licitatório seja concluído no final do ano, quando os recursos necessários à construção da nova capela estarão disponíveis, e a obra será realizada, fecha aspas. Já sobre a informação da empresa que fará a coleta de lixo, a Prefeitura informou que, abre aspas, o pregão para a contratação de empresa responsável pelo serviço de coleta de resíduos sólidos e varrição de vias públicas, ocorreu na última segunda-feira, dia 4, na sala de licitações da Saeve Ambiental. A empresa Xalom Engenharia e Construções Barretos Limitada, de Barretos, foi classificada em primeiro lugar por ter oferecido a melhor proposta entre 12 empresas que participaram do processo. A licitação segue em andamento, respeitando os prazos e etapas previstas em lei, entre eles o de recurso, adjudicação, homologação e, por fim, a assinatura do contrato. Até a finalização do processo, o serviço continua sendo prestado normalmente em toda a cidade pela atual empresa responsável. Outros detalhes e mais informações sobre a nova gestão do serviço serão prestados à população após a assinatura de contrato com a nova empresa. Ainda segundo a Prefeitura, o contrato será válido por 12 meses, prorrogável anualmente, com limite de 5 anos, conforme previsto pela Lei de Licitações.